Epa, isso aqui é a família do Cuba Epa, as doido em províncias E se vocês tão conhecendo E nós ficamos com as polícias O problema da atualidade É cobra o que? É chibóia DJ DJ para tudo Sou mais bonito que a tua mboa Vamo embora E, 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 e Hino Nacional O suco patroceiro Hino Nacional O suco patroceiro Hino Nacional Ade, Ade E canta o hino nacional Jashan Soco de camo na sacama Soco de camo na so Tica manima sacama Soco de camo na soco Soco de camo na sacama E, 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 E E no nacional Acabou Acabou mesmo Acabamos com os cavalos Acabamos com todos os bois Acabamos com o cabelo O que? Vai aguentar Ei de crise, rebenda esse país Zocotica Monazacama Zocotica Monazo Zocotica Monazacama Monazo Simpo nilo O que? Monazacama Monazo E no nacional